E eu que pensava que vocês estavam tomando conta do meu coelhinho. Pra você ver, Mônica, às vezes a gente se engana, viu? É, ou me engana, né? Engana! Bem, sabe como é, né? E vocês se machucaram muito quando bateram as cabeças? Oh, que nota, Mônica! A minha cabeça é bem tolinha, ó! A minha também, ó! É, bem tolinha! Ótimo! Ótimo! Eu sei que não vou passar pra vocês! Calino! É, bem tolinha! Isso é uma mochinha, pessoal! A Mônica ataca pela direita! Ataca pela esquerda! Marquinhos, é o meio de chope! Melhor,idencial, lá no fundo! E eu, no ramo de água! E já eu vou para a primeira parte de fora! Torceram no meio de chope! Não, senhor, agora, tomou papel! Atenção, pessoal! Eu não tenho meu pai! Vai inside and in! A minha barriga! O fim! Coisa que eu não gosto é de ser enganado Ah, isso eu percebi E agora, a Rádio Chico Bento apresenta a Rádio Novela Música da Rádio Novela Turcão Onde a nossa história se chama? A gente não pode apresentar a Rádio Novela ainda Por que, Dias? Ah, esqueceu que os dois aí fazem parte do elenco? Sim, é mesmo Desculpa, mas será que não tem um quadrinho pra colocar enquanto a gente acorda os dois? Ah, vamos cantar uma música Isso, e agora eu quero cantar Todo mundo cantou, né? Só eu que não Tá bom, ou você quer cantar, ou você canta Agora você vai ter que cantar aquela música que fala da poluição Que tá acabando com o interior brasileiro Tá legal, Chico, vamos lá Se a gente deixar A sujeira nos dominar Imaginem que futuro sujo vamos ter que aguentar Mas isso não acontecerá Se você que está me ouvindo Xingar, brigar, lutar Contra as pessoas que estão coluindo Se estamos juntos nessa luta Nossa turminha não vai permitir Que chame nossa natureza Não vamos deixar todo ir Estamos juntos nessa luta Nossa turminha não vai permitir Que chame nossa natureza Que chame nossa natureza Não vamos deixar todo ir Estamos juntos nessa luta Estamos juntos nessa luta Nossa turminha não vai permitir Que chame nossa natureza É com orgulho mais orgulhoso do mundo Que a radionovela Da Rádio Chico Bento Apresenta nesse grande momento A Rádio Aventura Chapeuzinho Vermelho Como no cartista hoje a seu presente Magali No papel de Bobozinha Cebolinha Como grande caçador Cascão Lobão Como terrível Lobo Mar É no papel principal Quer ver quem é? 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 Mônica É assim pra mim O senhor quer ver quem é? Como o Chapeuzinho Vermelho Estou nervoso Nossa história começa Quando a mãe da Chapeuzinho Vermelho Mandou na levadão pra coitada da avó dela Que estava doente gente Imagina a pobre da velha Caída de cama Ca deitadura debaixo da cama A coitadinha da velha Vai Chico Enrola vai Tô indo Tô indo Então vai A mãe falou assim Não vai pela floresta Porque é muito perigoso Mas muito perigoso mesmo Pus a danada da Chapeuzinho Como era muito da desobediente Foi justamente pela floresta Vai Mônica Vai 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 Ó Ó Oi, chuchuzinho Não é chuchuzinho, é chapeuzinho E onde vais com tanta pressa, chapeuzinho? Levar dois pra vovodinha que está doentinha na caminha Boa, garota, boa, garota Podem parar com essa gemeção aí, porque eu se recuso a continuar com essa história Pronto, mas ficou louco, meu louco Você ficou louco, cala, ficou é? A gente aqui pronto pra representar a rádio novela Escalhado Isso, e você termina tudo assim, de repente? Olha, gente, não é por falar não, mas pelo amor de Deus, tem dó, né? Tem dó do quê? Essa história da chapeuzinho já está mais velha que a vó, da vó, da tataravó da chapeuzinho Mas é um clássico, um clássico Eu sou de opinião que nós tinha que fazer alguma coisa mais moderna, mais avançada, mais... Pra frente... Ô, Chico, eu ensaiei tanto o meu papel e você corta meu barato assim? Nós não podemos falar assim, não, Chico Nós temos que representar pelo menos um pedacinho da história, né? Tá bom, tá bom, vai! Mas então, vamos continuar e fazer só o finalzinho quando a chapeuzinho chega na casa da vó, tá bom? Tá certo? Mas só o finalzinho, tá? Por mim, tudo bem É Tá igual, vai Então, todo mundo nos seus postos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa tarde, sinto muito bobozinha, mas eu tenho aqui comigo uma casa de despejo e a senhora tem que deixar esta casa imediatamente... Não, não, mas isso é impossível Não, não, não Eu estou em dia com os pagamentos Tenho todos os recivos guardadinhos, o senhor quer ver? Eu quero ver a senhora fora daqui, já, já... Mas eu não vou sair e quero saber o que eu faço com essa carta de despejo Sim, eu quero! Depois dessa atitude firme da vovó, o barbado do lobo mau, vendo que no papo não ia conseguir coisa nenhuma, né, vovó? Resolveu a gente de uma maneira mais... uma maneira mais... mais... mais calma... Calma, 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 calma Mas de que jeito que foi a Resolveu? Cuidado, vixi... Ah, resolvida esta questão, o lobo O lobo, o lobo, ele ganhou, oh, yeah Eita, você disfarçou de vovózinha, vai esperar o chapeuzinho que já tava chegando Papai, 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 papai Papai, 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 papai Minha filha, eu trouxe docinhos para a senhora Oh, que bom docinho Entre minha netinha, eu já estava mesmo com vontade de comer docinhos Ah, fala lindocinho, gente, se tá com uma propaganda de cansa aqui nessa hora, hein Dá pra ganhar um dinheirinho Oh, quieto Ai, 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 oh, que coisa Oh, papai, mas como a senhora está diferente Ai, mas é cega mesmo Qualquer um, vê-se a lobo mal que tá disfarçado Só ela mesmo Opa, pininho Perdi, perdi tudo Deixa eu ver Essa gripe, assim, que eu peguei, me deixou um pouco diferente Ai, deixou mal mesmo Olha só o tamanho da sua orelha Mas é bom, minha netinha Assim eu posso lhe escutar melhor Nossa, e os seus sócios, que enorme Assim eu posso lhe ver melhor, cabelzinho. E essa boca? O que a senhora vai fazer com uma boca desse tamanho, fofocinha? Gida noce! Eu vou te comer! Neste momento, um bravo caçador, que por um acaso passava casualmente por acaso pelo local, houve um grito desesperado no Chapeuzinho Vermelho. Descora! Descora! É de si de socorrê-la! Pode, ele entra logo que já estou cansado de fazer. Se cansou, se cansou. Tá bom, espere um pouquinho aí que eu vou lá buscar ele. Espera aí. Ah, dormindo, seu caçador de merda, dela! Ele tinha velho, ele tinha mal. Ah, dormindo, o que? Acorda aí, entra em cena pra carvar o Chapeuzinho! Ah, eu quero dormir, Chico! Ah, que dormir sem nada! É a sua deixa, entra em cena! Ah, que cena, Chico! Ele está lá que está na hora do caçador, Cebolinha! Ah, Chico, tá bom, eu entro. Ah, que coisa! Ah, que beleza! Ah, vamos acabar! Ah, uma cama! Vai daí, Lô, ele esquisita aí, Lô, pão! Dá licença, dá licença! Uma cama, gente! Não acredito! Ah, que gostoso! Não acredito! Ah, mas que ridículo! Eu falei que essa história não ia dar certo, mas eu sei que é um bando de teimosos, né? E agora, o que que a gente faz? Deixa comigo, deixa comigo, que Chico Bento, o grande apresentador, sabe como resolver esse problema. Escuta só, escuta só! É hora, queridos ouvintes! O que se acontecerá? O bravo caçador acordará e salvará a pobre Chapeuzinho das garras do terrível Lobo, mas... Oi, pai! E a vovozinha conseguirá voltar pra sua casinha? Irmou essa sua... Todas essas respostas vocês terão no próximo capítulo. Não perdam! Plim, plim! É, maravilha de final, hein, Truncão? É! E com o final da Rádio Novela, chegamos também ao final do programa de hoje, que contou com a participação dessa turminha da pesada, que agora se despede! Ah, que pena! Tava tão gostoso, Chico! É, eu também gostei! Apesar das coisas gatas, né, Chico? Convida a gente de novo, Chico! Mas claro! Pode deixar que logo lá vocês vão estar aqui de novo, prometo! Chico, acabou mesmo! Infelizmente, viu, Cascão? Mas eu quero aproveitar pra agradecer a participação de vocês, que foi brilhante! Brilhante! Ah, você quer dizer mais brilhante ainda, minha e do Cascão, né? Não, 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 não! Eu quero dizer a participação de todo mundo! Ah, e que negócio é esse, se achar que vocês foram mais brilhantes que nós duas! É isso mesmo? Que audácia! Se é pra ver quem foi melhor, claro que as melhores fomos nós duas, não é só! É isso mesmo! Vai de novo, Cascão! 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 Chega! Eita! Que coisa sou! Não fica bem meus convidados especiais se despedir brigando desse jeito, né? E como a briga dos seis é pra ver quem é o melhor, eu proponho um desafio musical! Pronto! Ah, desafio musical? Como assim? É simples! As meninas fazem o vestinho gozando dos meninos! E os meninos respondem com outro vestinho gozando as meninas! É! Até que uma batupla desiste! E a outra ganha! Ou melhor, nós vamos ganhar na bagulhinha! Ai, meu Deus, eu quero ver, tá legal! Vamos logo pra esse desafio musical! Ai, meu Deus! Até o desafio vai começar! As meninas pra esse lado, os meninos pra lá! Vamos ver quais de vocês é quem vai saber rimar! Vamos ver quem no final vai ganhar! O bagão e a cebolinha são engraçados! Não tem cheiro de portinho! Não tem bala, tudo errado! Não tem chuva, o corpo, o corpo! Se tem é e o outro toca, a verdade é que os dois são tão de nada! Só tem vitória, fiquem contentes! Nós sabemos que vocês são bem diferentes! Uma copa e melancia e tudo que cair na frente! Lá, outra, abre a galança com os dentes! Sabemos pra vocês um presentinho! Por favor, se aproxime! Cheguem bem pertinho! Agora se preparem pra grande surpresa! O que é? O que vocês fizeram foi com saudia! É coisa de gentinha! Ah, tem qualquer bolinha! Também, meu caro amigo! Não existe assim demais! De um barito e de um bumbijão de gás! Que bela amizade! E aqui vocês dois! Parece Deus que intera! Claro, sempre foi! Pode então fazer uma pergunta? Qual, manda! Os dois ainda faz vestir na cama! Ele! Não, ele! Você! Você não, eu! Ah, eu iria num dia que meia já! Meia! Fala o meu! Olha o que eu sou a vida! Eu quero saber mais de você! Por favor, abaixa o braço! Esse gelo é de doer! Cebolinha e cascão! Como os lábios em as mãos! Afinal, vocês são como dois irmãos! Olha vocês duas, sem toda a razão! Fica brigando a porra, não pago nada não! Esse desafio precisa de um final! Um impacto! Aceitou? Que legal! Ainda bem que é terno e eu surto na canta, pai! Os meninos e as meninas não estão brigando mais! E eu que não sou bobo também vou comemorar! Com licença, que agora eu vou dançar! É a fim! 20 horas de chora, com essa música maravilhosa. Opa, opa, segura a sua hora e a instrução. Tchau! Oh, meu nome é de começo, alegre caixinão. Papel de pai e pé no chão. Mar o dia de Gaiano, vou ver o sol sair. E vai só pra dormir. E vai só, amor. E tá chancou na boca. Não pense em trabalhar. Eu sinto uma canseira. E vai tá com cochila. Chico Ben, Chico Ben. Estava frio, alegre caixinão. Chico Ben, Chico Ben. Pelo tempo, Matheus, é cantado. He-he, meu velho. Milhão, meu chão. Chico Ben, Chico Ben. E vai só pra dormir. E vai só pra dormir. Mar o dia de Gaiano, vou ver o sol sair. E vai só pra dormir. E vai só pra dormir. E vai só pra dormir. E aí